Pois é galera, o nome dessa rua aqui, Rua Eurico Temporal Essa rua aqui se encontra no bairro chamado Valéria, é onde a Seloma e tal se encontra localizada Já gravei aqui várias vezes, aqui tem alto índice que rouba a motorista, devido a que é um bairro meio perigoso Então já assaltaram o motorista aqui, aí eu estou aqui aguardando quem entrar aqui para descarregar Eu vou mostrar aqui para vocês, colado na Seloma e tal, tem a fábrica da Ortobon, colchões Olha onde fica esses caminhões aí, então fica com Deus aí